Chama-se P, uma homenagem a Paulo Cunha e Silva Pustenso, com a curadoria de Miguel Fonave. P é uma homenagem, é a homenagem que queremos dedicar a Paulo Cunha e Silva, não o tínhamos feito até agora. Achamos que este era o tempo certo, o espaço certo, o método certo para o fazer. E vamos com esta exposição, vamos explorar, vamos apresentar o percurso de Paulo Cunha e Silva, o percurso profissional durante 25 anos, através de um olhar sobre o seu pensamento e sobre o seu output curatorial também.